Servos, conheci uma espécie de pobreza que consistia em só contar, em só juntar. Pobreza é de não saber o que significa partilhar. Pobreza é de não saber o que significa o gesto de doar, de amar. Conheci muita pobreza em meio à riqueza. Conheci muita riqueza em meio à extrema pobreza. A alegria de viver, a vontade de vencer, entre pobres pude ver. Por isso eu te digo, a maior riqueza que tu podes trazer reside em teu coração. Vive intensamente o que já conseguiste. Se agradecido e ao mal nem faças alusão. Em assim permanecendo, em assim acontecendo, em assim vivendo, vencerás. O bem te acompanhará e o amor de Deus jamais te deixará. Muito obrigado. Até amanhã, 7 de abril, no programa Um Minuto com Você.